Calma, eu to criando, tá? Eu deixo com o infinito Com o infinito, né? Então a gente não vai ficar apelando, tá? Tá Então, isso quer dizer que eu já estou gravando E que se a gente apelar, isso vai ser usado contra a gente, tá? Porque eu não tenho vida Deixa eu ver se printou É... Eu apertei o botão errado Eu esqueci de pedir o botão de print Pra levar aqui Ai meu Deus Eu pensei que tava F12 ainda Pode perceber no inventário, né? Bonito, bonito, bonito Com certeza a gente não tava zoando com a cara Não vai deixar seu inventário ainda Eu acho que eu não passo Parcerão, parcerão Tem que levar sua pistola? Ah, pode ser Só a pistola Eu vou levar só a granadeira porque eu posso Tipo É só pra... se precisa precisar muita gente A gente tem que fazer isso Eu vou levar um milivest, tá? Então Tá bom, tá E um amarelo porque você também tá com medo É daí Os amarelo aqui no jogo, tá? Ó o cara viajando já Tchau, Jill Tchau Como assim Jill? Ah não, aquilo não é a Jill É só desse corpo que eu já... Show Ainda tem força mesmo hein, nossa Ah nossa porque ninguém nunca jogou esse jogo Até existem seres humanos desse tipo Os que precisam de ignorar o João Ah então, o Kai é um deles O João nunca vai jogar não, então foda Eu tô falando uma música da África aqui no começo. Sim, olha. Olha quem é isso. Você vai dar skip em todas as coisas que eu fiz aqui. É, tá muito estranha essa música da África aqui. Não é pra nós todos vim entrar no Lequebra cortando a carne. Muita culpa aqui. Não é edição isso, tá? É que eu investiguei. That's a terrible smell. Caramba, você tá falando isso na cara da moça, porra. É isso que estão pensando, cara. E tem os Executioner perdido aqui. Eu não tô muito feliz com isso, não. É... Assim, essa... A cor aqui do negócio tá muito ótima. Ó. Ué. Como que sou? Quer tá com música de ordem? Nunca nem vi, tchau. É engraçado, a primeira cena é da Fred Sinio, né? Eu tenho uma fan service. É claro. Eu tenho uma zumbi aqui, eu não percebo a minha. Ela é full fan service e exclusiva da zumbi. Eu tenho uma zumbi. Tem muito alguém ali fora, né? Ahn... It's Rocket from the other side, ainda bem. Eu vou ficar quieto, eu vou precisar... Eu vou continuar. Consegui, né? É... Você vai ver que tem mais fala, né? Ok. Ok. Sim. Só pra mencionar que... Ah, tava se quebrou. Acabou. Acabou. Desculpa aí se você é a senhorita repentista. Tem um cachorro aí? Tem um baby dog. Tem um dog rilhante. Tem um dog rilhante. Tem um dog rilhante. Tá matando. Você matou um cachorro filhote tão rilhante. Cadê o traze do hélice? Don't take rilhante a ver assim? Ok, ok, ok. Tchau, professor. Você tá muito dentro do personagem errado, hein? Oh, não. Eita porra! Tá vendo tão perto de mim assim? Que isso, né velho? Ajoelho. Ajoelho. Ajoelho e se peguei antes o ódio. Mas se você me dá licença, eu tô dando parada aqui. Te amo. Que porra. Ah, uai. Tem dois baús aqui. Ah, eu já peguei essa. Tá bom. E eu fiz isso? E você essa? Como é que estava? Tem uma Eva aqui. Eu vi muito, cara. O fato que você leva na boca ali? Leva por trás, tá gente? Essa traze me pegou muito mal. Muito. Olha, o cara ainda tá aí muito. Eu fiquei com ele aqui. Tá, eu vi esse homem maravilhoso que eu fiz e tá. Meu Deus, volta. Meu Deus, olha esse homem bonito. Tem uma vez que descer lá embaixo? Não, Deus. Vai, que tem lá não. Check aqui embaixo também. Eu já ouvi a chave, tô abrindo e nunca nem vi. Nossa, tá aqui, ó. Os dois já pararam. Nossa. Ah, que mais rápido. Ah, tá aqui, eu tô vindo aqui? É, ele tá vindo. Ah, mas pode até perceber o que acontece, Pacilão. Eu entendo mais, né? Ele não tá seguindo, não. Ah, ele não consegue abrir. Ah, ele não sabe. Moisés não consegue. Quer ver que ele vai abrir assim que eu chegar aqui? Ah, você vai levar um golpe errado. Ah, tá. Ele tá morto, só que ele não desfaz. Eles não desfazem nessaquela. Ah, tá. É tipo o começo do refluxo. Sim, eles não desfazem. Hum, que interessante. Uiii. A gente tá indo embora. Tem muita coisa errada aqui. Eu já estou com medo. Ai. Você podia esperar a gente ir mais, né? Podia, mas... Ué. É, então. Ótimo. Ainda bem que tinha uma chave aqui, né? É, bem que eu não esqueci mesmo. Quem é da... Ué. Nossa. O que é isso? Eu levei uma. Eu nem tempo de... É, então. É nightmare, né? É pra ser roubado, né? Cara, já tá apanhando tanto. Ele não desiste. O quê? É, não droppou nada. Não dava boom. É, não droppou nada. Ok, não dava bem a porta. Tá certo. Ah, tá. Morreu bem aqui? Não, calma. Calma, calma, calma. Vai pra conta da escala. Eu sabia que o cara tá tendo a palha de alguém. Aqui é bom. Dá um Night Breaker ou não desbosta. Oxe. Dá um Night Breaker, morre. Tem um Night Breaker ou não desbosta? Tem um Night Breaker ou não desbosta? Tá. Eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Me dá pra vinar ou eu quero? Ah, 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 ah. Eu quero o Shot. Me dá, meu, meu, meu. Me dá, meu, meu. Passa o Shot lá. Nós vim Executioner. Eu não entendo. Nossa. É por isso que eu nunca perdi essa barracinha. É por isso que eu não consigo ir acelerando. Eu acho que tá aparecendo um cara aqui, meu irmão. Ah, eu quebrei a barracinha. Quebrou? Uh. Me lucho. Isso aqui, tá. Defensa, moço. Pode ser nosso senhor. Pode quebrar aí, a vontade. Ah, se fosse. Quase que não vai, meu irmão. Ah, não vai. A gente tem que usar o Executioner pra quebrar esse negócio. A gente tem que entrar em mim. Eu errou. Tá, a gente tem que usar o Executioner. Chega aí você lá. Ué, você viu o vídeo alto? Não é pra ficar. Isso aí. O que eles tão fazendo? É um Paunt? Deve ser. Eu fiz um Paunt ali. Quebrou. 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 Cai, 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 cai. Eita. Não sei o que aconteceu. Eu tomei cura e morri de doença. Rápido, né? Até chato aqui, só que eu já to comendo. Você também. Tchau. Tchau. Uiii. É, mas eu conduzi um por lá. Tchau. Tchau. Eu cuido de um lado, você cuida do outro? Pode ser. Tá. Desculpa. Relaxa, eu falei bem. Tem bastante zumbi ali. Tem bastante zumbi ali. Esse caixa vai ficar lenta. É muito ruim. Eu não eu sarra o kkk. Tchau, é muito ruim. Tem bastante zumbi ali. Tem bastante zumbi. Tem bastante zumbi ali. Tem bastante zumbi ali. Tem bastante zumbi ali. O que você já não passava? Ele não passava Ô, mostra Sabe o que aconteceu? O que? Eu fui dar um tiro de Magnum nele, mas... Você levou um papinha nas costas, super de lado, né? Não, não foi isso que aconteceu, foi... Você sabia os pedaços ali da barraca aqui, entendeu? Então, eu atirei naquilo Meu Deus Tá derrida, diga Tá derrida Tá derrida Tá derrida Tem caras aqui ainda Espera aí Vai Cuidado com um gordinho aí Um gordinho em duas costas Com licença senhor, me ajuda Obrigado Pera aí, resolveu ainda Nossa, tem muito caro vindo Dá pra tacar Parece o jogo do Corinthians por aqui Vambora Fecha essa porra Agora tá explicado o desespero dele E aí Agora só tá... E aí Ele tá até queimando ali, cara Esse... Esse que carando, que filho da puta Tô com medo dos caras quebrem a porta do mano Não, isso é mega possível Tô com medo Ai... O que isso significa? A HQ está esperando isso? Foda-se Que coisa Fica atrasado, cara Ah, tem a casa da relétrica Eu vou levantar essa casa da relétrica, não foi? Tem uma arma Ah, tem uma arma Tem uma espalha aqui Tô com vontade Eu quero pegar a relétrica Eu também quero pegar Tô com medo Será que se mostra? Cora 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 Que susto Eu já tô desfimado com o dia do cara do cara que tá desfimado, então... Ah, eu não Nossa, primeira vez que eu já fiz um Nightmare ou do tipo Isso, eu saio da partida Sério? Aham Nossa Sério? Nossa Cara é trouxa Meu Deus Eu sou trouxa? É Ele pegou os tomate Você vai comer Eu não sabia que você gostava dos tomates Pô, a salada é toque Ui Coisa que não pode faltar na vida é tomar Coisa que não pode faltar na vida é tomar Caralho 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 Ela tinha uma granada ali É, eu também vi, mas... Eu achei que ela não fosse pegar, ela pegou um... Foi seis Por que será, né? Se eu lhe tô sofrendo Não sei Caralho 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 Ele só vai levantar depois, então ele tá morto, não cobre. Sai daí, por favor. Cê querido de novo, no mesmo lugar. Não quero nem ver as suas festas, já tô deixando, tchau. Eu vou ligar o ataque reaction na próxima só porque eu posso. Tá bom, eu só quero pegar no checkpoint. Se eu cair aqui agora, porra que a faca? Me encoxamos aqui. Então, você vai na frente pra ver se rola. Tá. É, você não caiu, né? Você caiu assim que passava aquele corredor, então, né? Aqui é a safe room? Ah, é uma pessoa caída. Tem uma faca. Agora cê caiu. Sai, amigo. Sai, amigo. Sai, amigo. Sai, amigo. Sai, amigo. Tchau, amigo.